Deixe o teu mundo e venha olhar o céu Tantas estrelas, o mundo é teu e meu Deixe o teu mundo e venha beijar o mar Todo o azul que há no teu olhar Quero ficar sem tempo e sem pensar Quero perder o medo de chegar Eu só quero estar junto a ti neste lugar Deixe o teu mundo e venha saber de nós Tantos momentos sem nos sentirmos todos Deixe o teu mundo, não deixes de viver Todo o encanto que a vida sabe ter Quero sonhar em ti mergulhar Quero perder o medo de encontrar Eu só quero estar junto a ti neste lugar Deixe o teu mundo, mas sem olhar para trás Todo o passado que ainda se desfaz Quero seguir contigo sem hesitar Quero perder o medo de te amar Eu só quero estar junto a ti neste lugar Deixe o teu mundo, deixa o teu mundo Deixe 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 o teu mundo